Eu sou um enorme fã da Turma da Mônica, mas eu preciso pedir desculpa para o Maurício de Souza. Embora a minha coleção da Turma da Mônica fosse gigantesca, eu comprava tudo. Eu ia em Cebo comprar a revista antiga, comprava o que estava na banca, mas quando eu não tinha dinheiro, eu preciso confessar e pedir desculpa que eu não comprava a revista. Eu ia na banca de jornal, abria a última página e ficava lendo esses três quadrinhos, porque eu sou muito viciado nele. Eu leio esse aqui também. Parabéns, Mônica, pelos seus 50 anos. Sou seu fã.